Ainda o Flamengo, Gabriel, joga essa bola novamente pra área, buscando o Marcelo, Alexandro, tenta ficar de frente, fez o giro! Gol! Alexandro! É do Flamengo! Ele dominou, esperando que alguém aparecesse de frente, aí a festa do torcedor rubro negro. Ele surpreendeu, fez o giro e bateu, veja aí, vai pra bola. Ele mesmo sai pro rebote, esperando alguém, o canteiro leva a marcação. Tirar o jogador da jogada, cabeceou bem no canto direito do Paulo Vito, fazendo o empate. Olha o Flamengo, Marcelo Cirino! Gol! 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 Flamengo! Que pancada pegou o Marcelo Cirino! E a reclamação ali do Vanderlei Luxemburgo, com o quarto árbitro, o Marcelo Cirino vai comemorar com o banco de reservas. Que felicidade do artilheiro do campeonato carioca! Olha toda a jogada, a movimentação no espaço vazio, condição legal, ele faz o corte pra dentro, no meio. Gabriel! A enfiada de bola pra velocidade do Marcelo Cirino! Saiu Santiago, ele conseguiu fazer o toque! Gol! Gol! Do Flamengo! Como um raio apareceu o Marcelo Cirino, o Vibro Vanderlei Luxemburgo! A impressão que ele não chegaria à frente do zagueiro. Ele chegou à frente do zagueiro, veja toda a jogada. Conseguiu se antecipar ao Santiago. Olha o Zé Carlos, se ele dá um tapa na bola, o Santiago chega atrasado, ele tira mais um, toca pro gol vazio! Marcelo Cirino!